Olá, eu sou o Leonardo da Inove Sobra e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma compra em nosso site. Bom, aqui no nosso site você vai entrar na página do produto que você quer, aqui nós temos sempre dois produtos inovadores, aqui eu vou entrar no Rebotec, que é o produto que está em alta no momento. Então, na página do produto, eu já posso, por aqui mesmo, fazer o cálculo do frete. Só clicar aqui em calcular, e aqui eu já vou ter uma ideia boa de quanto está saindo o frete para a minha região. Então, às vezes, se eu botar muito mais produtos, ele não muda tanto o frete, porque o correio e as transportadoras têm uma taxa mínima de entrega. Então, vamos lá. Eu vou comprar 10 unidades de Rebotec, eu vou clicar em comprar. E aqui, esse é o carrinho de compras. Aqui no carrinho de compras existem alguns botões, como esvaziar o carrinho, ele vai limpar os produtos que estão no carrinho, se tiver mais, né? Aqui tem o preço unitário do produto, aqui tem a quantidade e o subtotal, que nada mais é do que a quantidade vezes o preço. Aqui tem atualizar valores, que vai servir quando eu mudar, por exemplo, a quantidade, mas quando eu clico aqui, ele já abre esse botão aqui. E aqui tem o continuar comprando, que ele vai voltar para o site para eu adicionar algum outro produto a mais no site. Então, eu vou fazer isso para fazer um teste. Ele voltou para a página do produto, eu posso voltar aqui e comprar, por exemplo, um kit nivelador de piso, um kit 1000 nivelador de piso, que inclusive está com 10% de desconto. Eu vou adicionar aqui que eu quero um kit de um milímetro. E aí eu dou um comprar. Percebam que agora no meu carrinho de compras eu já tenho os dois produtos. Ele já atualizou o subtotal aqui. Eu posso simplesmente agora dar um finalizar pedido ou eu posso vir aqui e calcular o frete para eu saber quanto que vai ficar o frete com esses produtos todos. Então, aqui eu tenho um valor. Eu posso clicar aqui e selecionar o frete que eu quero, por exemplo, e dar um atualizar total. Percebam que ele já vai mudar o valor do pedido com o frete adicionado. E aqui eu vou em finalizar o pedido. Nessa tela que abriu, eu tenho a opção de fazer o login no site, se eu já tiver uma conta. Como eu ainda não tenho conta, eu vou fazer um novo cadastro. Vamos lá. Vou preencher aqui. Percebam que quando eu colocar o meu CEP, ele já vai trazer a rua aqui e eu só preciso completar com o número. E aí, eu preenchi os meus dados aqui certinho. Eu escolho o meu frete. Eu escolho a forma de pagamento, por exemplo, o boleto. Se eu escolher cartão, ele vai aparecer as opções do cartão aqui. É só fazer a opção que eu quero. Aqui a gente tem a opção de fazer até três vezes sem juros. Mas dessa vez eu vou fazer a compra por boleto. Então, eu já tenho aqui as minhas opções de frete selecionadas. Eu tenho a minha forma de pagamento selecionada. Eu tenho aqui a revisão do pedido. Tudo na mesma tela, para facilitar para você. Confirmei o pedido. Vou marcar aqui, porque eu quero receber as novidades da Inove. E eu dou um finalizar o pedido. Ele vai fazer o processamento do pedido. E pronto. O meu pedido está feito. Agora que o meu pedido está feito, eu posso imprimir o boleto. É simples. Eu venho aqui, clico aqui para imprimir o boleto. Ele já vai abrir aqui em uma nova aba. E aqui eu tenho a opção de fazer a impressão do boleto para pagar. Ou eu posso pagar com código de barras mesmo. Se eu digitar isso aqui na minha conta online, quem prefere usar o banco pela internet, pode tranquilamente estar fazendo o pagamento da sua casa, no seu conforto, aí no seu computador, ou no celular ou tablet. Vale lembrar que os pagamentos feitos por boleto levam até 48 horas aproximadamente para confirmar o pagamento. Então, se eu fizer o pedido na sexta-feira e pagar o boleto na sexta-feira, ele provavelmente só vai confirmar na segunda ou na terça-feira. Porque são dois dias úteis. Se eu fizer a compra por cartão de crédito, normalmente o pedido aprova na hora. E aí, da mesma forma que o pedido já aprovou, ele vai sair mais cedo. Sempre é mais confortável fazer o pagamento pelo cartão. Além do mais, você ainda pode parcelar em até três vezes sem juros. Aqui você ainda tem a opção de ver as informações do seu pedido. Aqui tem uma área detalhada do seu pedido, onde mostra o endereço de entrega, o endereço de cobrança, que normalmente vai ser o mesmo, a não ser que você tenha mudado. Aqui vai mostrar a forma de entrega. E aqui vai mostrar o boleto, onde você pode tranquilamente imprimir o boleto novamente. Quando nós processarmos o seu pagamento e enviarmos o seu produto, nessa tela da forma de entrega, vai existir um botão onde você vai poder rastrear o seu pedido. Ele vai direto para a tela de rastreio da transportadora ou do correio. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. E se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp ou até pode ligar para a gente sem problemas. A gente vai estar aqui pronto para te atender. Era isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!